Olá queridos amigos e amigas, Rufino na área para mais uma análise. O título de agora é o E.D.O. Zombie Uprise. Todas as informações na descrição do vídeo, não esqueçam tá, deixe o seu like para nos fortalecer. Vamos lá. Vamos lá. Então, estamos utilizando aqui um joystick de Xbox, tá. Aí, ele está apresentando inicialmente para nós aí, brevemente, um tutorial. Está ensinando mais ou menos para nós aí os comandos. O botão direito para ataque. Movimentação bem fluida. Lembra muito ali aqueles jogos tipo Onimusha, principalmente que ele está utilizando espada e tal. Y para pegar itens. Movimentação bem fluida. E aí, segura a alavanca esquerda, ativa o modo Gaze, não sei ainda o que que é. Ah tá, para lançar itens aí, bomba, essas coisas, eu acho que... Aí sim, hein. Peguei aí. Comida, né, ó, para aumentar aí a vitalidade, impedir que ela deplete, né, depletar... Você está morto? Isso é óbvio. A trilha sonora dele é um pouco, assim, repetitiva. Só fica nesse índio. Ih... Então, ó lá, ó, mais alguns inimigos ali na frente. Oxi. Ah não, ó, achei que fosse humano. É umas gueixas? Aí, ó, perfeito, ó lá, segurando o botão esquerdo no modo combate, modo combate, você irá na posição defensiva. Ah, tá, ó. Na posição defensiva você... Assim, é o que é mais fácil para você se defender, né, ó. Ah, A, B, X, Y. Caralho! Puxa! Taca de pau! Eita! O certo é olhar para trás e ver o que está vindo atrás dele. Ixi, esses aí estão correndo, hein. Bravos, hein. Oxi, tem que fugir mesmo. Ixi. Morri. Ahahahah, acontece. Tá aí, ó. Apareceu um baita de um textão enorme e tal. Tirou um pouco a dinâmica ali da nossa análise, então eu preferi passar aquilo lá. Na verdade, não é que eu morri. Aquilo tinha que acontecer. Aí, eu acordei nesse local aqui. Aí, eu acordei nesse local aqui. Melhorias, tal, comida. Acabou o dinheiro. Gente, esse tipo de jogo aqui é show de bola. Todo jogo que entra esse lance, às vezes, de melhorias, de loja, de não sei o que. Nossa, isso aí é um jogo que tende a render muito. Sim, vamos sair. Abençoando a árvore sagrada. Às vezes, a gente quer falar rápido e acaba enrolando a língua. É complicado. Abençoando a árvore sagrada. Se der para pular esses negócios aí, seria muito melhor ver, porque é muito chato esse negócio. E é um texto enorme e tal. Um negócio bem... He's the first to return from Yomi. Tem até um título que tá pra lançar, se não me engano, dia 5 de maio. Chama Track to Yomi. Outro jogo de samurai. Jogo bonitão, gente. Pode acompanhar aí, ó. Dá uma verificada nos nossos vídeos, né? Que eu coloquei recentemente uma notícia dele aí. Um gameplay, ó. Jogo fenomenal. Vale muito a pena conferir. Aí, eu vou dar uma pausa aqui, ó. E deixar passar esse negócio aí. Passou. Esses textos aí, esses negócios... Puta, o negócio fica muito... Perde muito o rendimento da análise. Aí, as melhorias, né? Melhoria do ataque, movimentos especiais. É isso que eu falo pra vocês. Todo jogo que tem esses elementos, ele tende a ser muito bom. E o jogo aqui, ele é tudo de bom. Queridos amigos e amigas, já deu pra gente chegar num veredito, tá? Eu vou ser bem breve. O jogo, ele tem a construção-cenário muito boa. Mecânica funciona super bem. A jogabilidade é top. O gráfico, ele é muito bonito, tá? Não é aquele gráfico do outro mundo, mas o gráfico é muito bonito. Assim, da minha parte, é um jogo altamente recomendado, tá? Pode ser feito a aquisição, tal. Que realmente, você vai ter o seu momento de diversão. Não se esqueçam, tá? Inscreva-se no nosso canal. Comente. Compartilhe com seus amigos. Pra eles conhecerem também esse título, tá? A gente continua aí a nossa jornada sempre trazendo pra vocês títulos de grandes produções e games indie, como esse daqui, que realmente é muito bom. É muito bacana. Um forte abraço a todos, tá? Não esquece daquele likeão pra fortalecer. Tamo junto, tá? Continuem conosco. Forte abraço. Tchau, tchau, tchau.